E aí, PTZ! A parasita de olho em nós, boa fase, é o vive boy O mundo ou tudo e de novo passou batido, ah, o moleque é liso A parasita de olho em nós, boa fase, é o vive boy O mundo ou tudo e de novo passou batido, ah, o moleque é liso Então vem, aquece a buceta na pica, meu bem, você tá com Jedi, não tá com mais Ninguém se brota aqui no baile e fica louca A tropa te leva pro beco e tacarrola Muito bom, muito bom, muito bom